As voltas da JMV TV, estamos começando a telinha do computador, mais uma edição do JMV Notícias, edição desta sexta-feira, dia 23 de setembro. Já na abertura, cumprimentando todos os aniversariantes desta sexta-feira, desejando muita paz, muita saúde, que tenham um dia especial. Eu sempre digo que o aniversário sempre é muito importante para a pessoa, é um momento também de reflexão. E vamos com os destaques desta edição. Timbó abre licitação para a construção do binário. Concurso de Jardins e Pomerode foi prorrogado, lançado mais uma edição da Festa do Imigrante. Hoje, o prefeito de Timbó, Laércio, fala sobre a Festa do Imigrante e também do binário aqui em Central. Essas e outras notícias depois do intervalo comercial. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da Unidade Educacional Infantil Arapongas e a ampliação da Escola Básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pênsil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito, foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br Ok, internautas da JMV-TV, nós estamos, vamos com a previsão do tempo, o Vili já botando aí na telinha do computador, previsão do tempo para esse fim de semana aqui em Timbom. Olha aí, sábado e domingo, vamos ter tempo instável, chuvoso, temperatura no sábado mínima 14, máxima 18, no domingo mínima 3, máxima 18. Na segunda-feira, o sol aparece entre nuvens, mas também deve ter, vamos ter chuva também, sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva também na segunda-feira aqui em nossa região, com mínima de 10 graus e máxima de 20 graus. A Praça da Catarina, no sábado ainda haverá condições de chuva isolada no litoral, na madrugada e também no vale do Itajaí. No decorrer do dia, o sol volta a aparecer gradativamente na maioria das regiões. O domingo terá predomínio de sol e temperaturas baixas, a possibilidade de geada na serra. E nós, está comemorando aí cinco anos de aniversário, a FM Pérola, aqui de Timbom. E eles vão investir também, a Pérola vai investir no jornalismo. A repórter, a Neila Daron, ouviu lá o Brian Girardi, que é um dos eletores da Pérola FM, também está gerenciando a Pérola FM e dá mais detalhes. Hoje a gente veio até os estúdios da Pérola FM, aqui em Timbó, que está de aniversário neste ano de 2011. Diversas atrações e novidades na programação da rádio marcam, então, o quinto ano de aniversário da Rádio Pérola. A gente conversa com o gerente aqui da rádio, o Brian Girardi, que vai trazer para nós aí as novidades, como é que está a expectativa para este evento do dia 12 de outubro, que marca, então, toda essa comemoração do aniversário da rádio. É verdade, é uma data marcante, cinco anos no ar. É uma rádio que está começando a chegar na maturidade, já não é mais uma criancinha, já está com cinco anos. E a gente comemora junto com a Prefeitura, na festa do imigrante, como você falou, com o show nacional com a dupla Hugo e Tiago, no dia 12, que marca esses cinco anos e também esse novo momento que a gente está vivendo. Como a gente vai falar também, as mudanças em toda a grade da programação da Pérola, jornalismo chegando também. Inclusive, até a logomarca da Pérola também vai mudar, vai ter feito um novo layout para a rádio toda, site, bastante novidades. Certo. Um novo momento também para a rádio, novos ouvintes. Como você falava, o estilo da rádio não vai mudar, apenas vai incrementar toda a programação, trazendo mais para os ouvintes. Exatamente. A gente já está até anunciando na programação, já faz uns dez dias isso. É uma nova programação, em outubro, que vai justamente focar nisso. O segmento da rádio continua o mesmo. É uma rádio popular, uma rádio sertaneja, toca música de baile, música gaúcha, mas ela vem se adaptando. E a gente vai fechar nesse momento, começar a partir de agora uma mudança nessa programação para o sertanejo trazer o sertanejo mais atual para dentro da rádio. Um novo ouvinte, como você falou. A gente também traz uma nova audiência. A rádio continua do jeito que ela era, uma rádio popular sertaneja, mas hoje a gente vê a mudança no segmento sertanejo. A gente traz, então, mais agora essa mudança para dentro da programação e trazendo novos ouvintes. É um novo público que vem junto só para a gente ilustrar como artistas como o Luan Santana, que trazem um novo público para o segmento sertanejo. Um público mais jovem. A equipe vai ter alguma mudança? Como é que vai ser? Que pontos principais seriam essas mudanças? Além do jornal, que vai começar a partir do dia 3, de manhã cedinho. Que outras mudanças a gente pode conferir na programação de vocês? Exatamente. Na verdade, o jornal é que é o ponto-chave dessa mudança. Ele que trouxe a ideia da gente aproveitar esse momento para fazer uma mudança. Porque junto com o jornal veio o show. A oportunidade que a gente teve de fazer o show nacional. Então, a gente pensou, vamos aproveitar outubro, que é onde vai começar o jornal, que ele vai marcar a programação em um novo momento. Era uma rádio que já tinha informações, uma rádio informativa. É voltada 100% para a comunidade, sempre envolvida com campanhas, em prol das pessoas, ajudando as pessoas como a gente podia. Mas o jornal vem para marcar uma nova etapa, a partir do dia 3 de outubro. E a gente aproveitou com o show nacional, vamos comemorar esse aniversário, vamos fazer uma mudança na programação, vamos aproveitar e trazer essa mudança de uma vez só. porque você tem mais impacto, né? Você começa com o jornal, um show nacional, cinco anos de rádio, vamos aproveitar e melhorar a programação. E junto com as pesquisas feitas com os ouvintes, pelo telefone, a gente recebe muita mensagem pela internet também, trazer essa mudança, essa adaptação. Essas são as suas novidades, além do site também que vai ser reformulado, né? Para deixar ele mais dinâmico também, junto com toda a programação. Dentre as adaptações da Rádio Pérola FM, um novo programa surge a partir de outubro aqui na rádio, pelo comando do Volney Fernandes, que vai contar para nós como é que vai funcionar esse programa de jornalismo. Como é que vai ser o jornalismo feito pela Pérola FM? Na verdade vai ser um jornalismo, como a gente focou, pensou muito, né? Juntamente com o gerente, o Brian. E a gente vai fazer um jornalismo, na verdade, dinâmico, onde as pessoas vão ter as informações num tempo hábil, rápido, né? Essa é a nova modernidade, na verdade, do jornalismo. Então é dessa forma que a gente vai atuar. E vamos atuar principalmente, vamos trazer as informações do nosso município, as informações da região também, que vai ser o nosso foco principal. E lógico que vai ter esporte, vai ter hoje um giro policial, a gente vai dar as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje o ouvinte da Pérola FM, hoje era um dos programas que estava faltando para a rádio crescer. Eu diria até em audiência, porque hoje a audiência dela já é uma audiência elevada. Mas o jornal era uma ferramenta importante que eu diria que faltava para a Pérola, né? Então, até juntamente com essa programação que vai ter em outubro aí, então tivemos a ideia, o Brian nos contactou nesses últimos dias para que nós possamos, se entendemos, entramos num acordo e achamos viável fazer esse jornal, que vai ser um jornal que vai ser das 7 às 8 horas da manhã. Mas volto a repetir, um jornal onde o público ouvinte, ele vai ter as principais informações em um tempo mais dinâmico, mais rápido. E sem falar que é bem cedinho da manhã, a hora que todo mundo está se preparando para começar o dia, né? Um horário também interessante para quem busca informação, para quem busca notícia. Pensamos muito, a pergunta é interessante, pensamos muito no horário, né? Então, das 7 às 8, também feito uma pesquisa aí, é o horário que o ouvinte está sintonizado nas notícias, né? Para ficar bem informado, para começar o seu dia, na verdade, do trabalho bem informado. Então, esse foi o objetivo de nós termos hoje esse jornal aqui na Pérola. E eu tenho certeza que a gente já vê, até pelas informações, que o jornal vai ser um sucesso. Por quê? Porque é até uma solicitação, até do próprio ouvinte da Pérola, né? Que às vezes até tirava da sintonia para escutar as notícias em outra emissora. Então, a partir do dia 3 de outubro, a Pérola FM terá esse jornal, né? E onde esse ouvinte aqui da rádio, com certeza ele não vai precisar mudar de sintonia, né? Porque a Pérola vai ter, volto a repetir agora, uma programação completa, tendo esse jornal informativo, esse jornal rápido, onde as pessoas vão ter as informações num tempo hábil, né? Então, eu tenho certeza que já é um sucesso, até pelo que a gente vê, as pessoas já comentando, né? Certo. Então, a partir do dia 3 de outubro, todo mundo ligado no Jornal da Pérola, a partir das 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, e depois vamos falar do lançamento da 21ª Festa do Imigrante, lançamento que aconteceu na última quarta-feira. Voltamos já, já. Para lá. Vamos lá.